Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje é sábado, 18 horas e 9 minutos e vocês perguntam-me Mulher de Deus, onde é que tu vais? E eu respondo-lhe às compras, que é o que eu sei fazer de melhor, é gastar dinheiro. Não, é o seguinte, hoje é aquela promoção do Pingo Doce e eu nem sabia que era, que eu hoje nem fui a fazer o check, aquele check da aplicação, mas o António, estava bem que este senhor me ia bater, mas o António é que me disse Ai, tal, eu preciso de vinho, depois eu também reparei que o azeite já estava a acabar e olhem, gente, o melhor a falar de azeite são 25€, uma box de vinho são quase 10€, mais meia dúzia de coisas chega aos 100€ no estante e traz sempre dois cupões que são necessários. E vou também ali ao Lidl buscar-lhe um agrafador de ar, porque eu hoje estava assim a deitar ao ar, ai, o agrafador de ar, o agrafador de ar, mas estava a falar sozinho, pensando ele que eu não estava a ouvir, mas eu estava atenta e vou então também lhe buscar o agrafador de ar ao Lidl. Bem, depois vamos fazer a sobremesa, vou estar em casa domingo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, férias e depois só tenho em setembro. Aproveitar as férias é no verão, que é quando os meus meninos estão em casa. Por setembro? É? Porque setembro já é escola. Pois é, e nós temos aqui a problema até quando eles estão em casa, principalmente a mãe, não é? O António não tira nesta altura, tiro só eu e depois em setembro tiramos os dois. Mas eu confesso que no verão fica assim um bocado nostálgica de não estar com eles. Então todos os dias que eu possa e que a empresa me conceda, porque é preciso que a empresa me conceda, não é? A pessoa fica por casa para aliviar assim um bocado e estar com eles. Bem, vamos então primeiramente ao Lidl, depois ao pingo doce, depois vamos fazer a sobremesa, vamos para casa, ali a gente dormiu um soninho de tarde no meu sofá com o meu ar-condicionado. Ai, meu cheiro. Com a ticha ainda precisa. E a ticha deitada ao meu lado que acaba sendo a travesseira. Impressionante. Olhem, eu acho que não vai ser preciso o ar-condicionado na casa toda. Porque como a casa está muito fechadinha, tem muito isolamento e o ar-condicionado que nós botemos na sala é de 18 mil BTUs, é potente, acaba por refrescar, porque nós temos a porta de corredor aberta e acaba por refrescar um bocadinho também aquela zona. Por isso, agora estes dias vamos testar, porque sinceramente, olhem, está mesmo aquele ambiente impecável. Bem, vou-me calar, vou então aqui ao Lidl e vou partilhando então o dia 2 e o dia de amanhã com vocês. O restinho do dia 2, não é? E também amanhã com vocês e sem mais conversas, deixem-me meter aqui. Sem mais conversas, vou lá então para o vídeo, mas eu realmente arranjo a pistola, dar para o homem, para ver se ele fica contente com uma coisa. Estava ali a olhar para aquele senhor. E digo-vos uma coisa, gente, isto não é falar mal de ninguém, mas há muita gente que precisava de tirar a carta. Que já tirou, mas que precisava de tirar outra vez. Sem mais conversas, vá lá então para o Lidl. Não é para o Lidl, gente, é para o vídeo. Bora lá então para o vídeo, que vamos aqui ao Lidl. Assim é que já está. Olha, está aqui, aquilo que ele quer, que sorte. Vamos lá ver. Ali é uma mangueira, também não sei o que é aquilo. Aqui já está tudo, vamos embora. Tchau, tchau. Olha, problema resolvido, para abrir, para tirar um carrinho, segurar-se e precisar de uma chave, é só meter e tirar, diz ele. Categoria. Isto é uma chave de uma porta. Pronto, vamos perder. Problema resolvido, quando precisarem de um carrinho e tiverem uma chave, olhem, estamos sempre a aprender. Com aqueles que sabem mais... Ai, que giro, lá tão quer, adoro. Mas estou com uma 10. Fui-a. Fui-a? Não, é o primeiro roubei-o. Ai, isso se diz, vamos lá, quando chegamos. E depois, e depois, estou... É se pode ficar com ele. Conversa daqui, conversa dali, conversa da colá. Estou a começar a ficar conhecida como a Presidenta Junta. Vou para casa. São 8 da noite. Ao meio-dia sobrou dourada. Porque fez-se dourada. E eram duas douradas assim, muito grandes. E o meu rico filho lembrou-se que não queria dourada. Fez vida. Então abri-lhe uma lata de atum para não mexer. Ai, deixem-me meter o cinto. Eles não me indicam com o vindo. Tenho lá uma dourada inteira. Aquela era mesmo grande. Eu comi meia, o pai comi outra meia e era mesmo grande. Vou fazer dourada à brás. Nada se deita fora, gente. Tudo se aproveita. E para eles vou meter lá a pisa no forno. Ai, Catarina, isso faz tão mal, filha, mas sabe tão bem. E pronto, olhem. Vou... Como é que é doce? É bom? E depois vou fazer a... Dá um amém. E depois vou fazer a supermesa para termos amanhã então. Oh, vou comer um melca. Também ela está um pequenino, coitadinho, nem dá para a cova de um dentro. Hum, mas é bom. Guarda para mano. Já levo ali os dois talões. Destei 106€ porque fomos golosas. E já não comprava umas bolachinhas há muito tempo. E trouxe-vos palmiers. Eu adoro palmiers. É muito bom. E o meu marido. Ah, vou-vos contar aqui uma coisa. Ou seja, acho que quando eu fui fazer as compras à loja Poupeiro, eu disse assim no vídeo. Vou levar na Pelitanas porque o António chega à casa do trabalho e gosta de comer. E diz assim uma menina nos comentários. Mas não foi por mal. Atenção. A sério. O Sr. António dos três é o único que parece que tem a alimentação mais saudável. Sabem quantos bolos da Balcone ele comeu seguidos nesse mesmo dia? Três. Seis. Seis. Seis bolos da Balcone. Eu trouxe uma caixa de Balcone de coco. Que se vocês forem ver esse vídeo, está lá a caixa. E ele comeu seis balcones. Eu fui comer um balcone e não tinha nenhum. Por isso, como podem ver, o Sr. António não é o que tem a alimentação mais saudável. Todo. Agora, a genética dele, apesar que ele engordou 10kg. Desde que nós terminamos... Engordou. Desde que nós terminámos a casa, Ele deu-se à boa vida de uma maneira que engordou 10kg. Ele emagreceu na altura bastante com a construção da casa. Lá está. É o sistema dele. E agora, como está mais relaxado, engordou 10kg. Porque ele come muito. Muito. E muito bem. Por isso, minha gente, não se iludam pelas aparências. Bem, vamos então para casa. Fazer o jantar e a sobremesa. Vai ficar alto. Obrigada. Eu sempre dou muito. É como eu não tenho sentido de tocar. Eu sempre estou dando meu coração. Não, pouco por pouco. Aqui. Eu sempre estou dando coisas muito longe. Tchau. 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 Estão a ver a quantidade de peixes que sobrou no boletim de peixinho fora? Ela cheira tão bem, ela vai peixe, é tão bom, olha, vou ver se a Tisha gosta de peixe, ela topa a tuba, vou desfiar, vou meter aqui as peças que as minhas crianças não gostam de mim, como é que eu faço? Como eu faço bacalhau com brás? Cebola, não sei se tenho olhos, é uma coisa que me passou, cebola, azeite, louro, refogar isto, pequenas batatas, ovos batidos com um bocadinho de leite e está feito. Muita salsinha picada e umas azeiteninhas pretas e fica daqui, mas eu no fim mostro-vos o resultado final. Até porque já temos a receita de bacalhau com brás aqui no canal e eu não sou muito de repetir receitas, mas depois eu mostro-vos só para vocês verem o aspecto da coisa. Agora, vou desfiar, parti tudo para fazer então um jantar para mim e para o pai e eles vão ser uma pizza no forno. Agora, muito rapidamente, vou-vos dar o passo a passo, assim, uma coisa muito rápida. Vou-vos dar azeite, louro, refogar uma cebola cortada aos gomos. Olhem, agora vou colocar o peixe. Faz essa cara, faz. Vocês sabem lá o que é bom? Como era? Eu não fiz a pimenta. E vou deitar um bocadinho da pimenta. Batatas. Vou deixar só um bocadinho por fim, que é para depois dar-se uma crocância. Vou mexer bem isto. Para esta quantidade, vou acrescentar 5 ovos. Vou mexer bem. Salsa picada. Sumo de limão. E agora, por fim, e não menos importante, azeitonas. E vou meter mais sumo de limão. Eu gosto do bacalhau, no caso. Gosto deste prato, eu saber bem a suminha de limão. E eis o resultado final da nossa bela dourada abraço, que está muito bom. Claro que umas azotinhas pretas se alientava aqui mais um bocadinho, mas está bom. Esta é a travessinha guardada para o pai. Para ele, quando chegar a casa, então, jantar. Olhem, a sobremesa que eu vos vou trazer, ela não é fácil. Ela é super, super fácil. Não precisam do fogão, não precisam de batadeira, não precisam de nada destas coisas. Eu vou-vos mostrar os ingredientes. Estarão aqui embaixo na descrição do vídeo. Esta sobremesa, já nem sequer me lembrava dela, mas é mesmo muito boa. Para quem gosta de ananás, também podem fazer com pêssego, com todas as frutas que forem de calda, não é? Eu já só fiz com ananás. Vou-vos mostrar, então, os ingredientes. Vou fazê-la na bim, mas vocês fazem num liquidificador. Vamos lá, então. Olha, numa lata de ananás, retirei seis rodelas, deixei duas para a decoração, ok? O sumo da lata está aqui. Cinco folhas de gelatina, que já estão a hidratar. Vamos precisar de leite condensado. Umas duas a três colheres de sopa. Cinco iogurtes de coco. E coco ralado. São estes os ingredientes para a nossa receita. A primeira coisa que eu vou começar a fazer é levar o sumo do ananás ao micro-ondas uns dois minutinhos, por aí. Agora, vamos aqui à bimbi fazer o resto do procedimento. Vou colocar os iogurtes cá para dentro. Olha, como já está quente, antes de prosseguir com a receita, vou colocar as folhas de gelatina aqui no sumo, para elas se dissolverem. E vamos deixar arrefecer. Voltando aqui à bimbi, houve uma senhora que me perguntou que vinha para Portugal. Eu vou assim contra o comentário para lhe responder. Pronto, já estamos assim um bocadinho de leite condensado. Estão a ver? Não precisa ser muito. Nem meia lata chegou. Agora vou colocar também o ananás. E um bocadinho de coco ralado, já. É, tudo ao olho. Assim. E agora vou triturar isto tudo. Vocês aí trituram no liquidificador. Enquanto isto arrefece, eu vou ver se encontra aqui o comentário da senhora para lhe responder. Está aqui o comentário. É da dona Azuriana Blue 7906. Ela vem agora aqui em Portugal nas férias. E vamos então ler aqui o comentário que diz assim. Deixa-me afastar um bocadinho que eu estou sem óculos. Olá, Suzana. Obrigada por seres autêntica e verdadeira. A internet está cheia de pessoas plásticas e falsas. Só dizem aquilo que pensam. Que as pessoas querem ouvir para terem os likes. Thank you. Godness, there are a fan like you. I don't watch much on TV. Ou aqui. Portanto, vejo, quero aprender algumas coisas. Uma pergunta. Eu estou curiosa sobre a Bindi. Ela até disse a Bindi. Não sei se o nome está certo. Eu já procurei aqui nos Estados Unidos da América. Estou a pensar em trazer uma de Portugal para cá. Porque acho que é muito simples de usar. Se não temos uma, podemos usar uma KitchenAid. O Tunic é um amor. Estou a ver um cozinheiro com o seu canal. Beijo. Obrigada, minha querida, pelo seu carinho. Desde já. É assim. Chama-se Bindi. É uma máquina muito versátil. Vocês podem cozinhar nela. Fazer pãozinho. A massa. Bem substituir um liquidificador. Ela bate. Essas coisas todas. Agora, no seu caso, há uma menina no Canadá, que é mais esperto para si dos Estados Unidos, que é Rita Cardoso by Bindi. Eu vou deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo, o canal dela, que ela é comercial da Thermomix, que no Canadá chama-se Thermomix. Para si, se calhar, seria mais vantajoso a nível de portos e transporte, penso eu. Mas, eu vou deixar aqui o contacto, o Instagram da Rita. E a senhora pode entrar em contacto com ela e perguntar-lhe as condições, o preço, essas coisas, todas a ver se lhe fica muito mais barato. Aqui em Portugal, há muitas revendedoras Bindi. Eu não sei se... Aqui há alguma menina que seja revendedora, que queira colocar aqui embaixo nos comentários, que eu possa fixar. Para a dona, minha querida Azuriana, se dirigir a elas e saber, então, mais informações sobre a Bindi. Que, no Canadá, se chama Thermomix. Portanto, eu, na minha opinião, acho que a solução mais versátil para si seria falar, então, com a Rita Cardoso, que vende Bindi no Canadá, ela é de Toronto e acredito que o transporte para os Estados Unidos seja muito mais acessível do que a senhora levada aqui, que eu acho que seria um risco. Portanto, espero ter esclarecido, então, a sua dúvida e vamos, então, prosseguir aqui com a nossa sobremesa. Olha, eu agora vou pô-la bater na velocidade 3, 2,5 e vou, assim, lentamente, adicionando o líquido. Pronto, agora que a nossa sobremesa está pronta, que é uma autêntica sopa, vamos virar para dentro de uma tacinha e amanhã decoramos com os pedacinhos de ananás e com o coco ralado. Vou colocar um papel filme, assim, e levar ao frigorífico. Agora vou ali dormir um bocadinho, tirar esta maquilhagem. Já sei que amanhã vou acordar com o cabelo todo oleoso, blá, 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 por isso vocês amanhã não reparem, porque o cabelo também está todo oleoso. Vou acordar com cara de quem foi enterrada e tornou-se a desenterrada 20 vezes. Não sei porque é gente que eu acordo tão feia, a sério, juro-vos. E durante o dia a coisinha ainda se vai levando. Agora de manhã eu não sei como é que o meu marido olha para mim e não foge a correr. Gostava de perceber. Toninho rei-se. Bem, já sabem que horas são? Que horas são, filhos? 23 e 42. Já estava na hora de eu estar na caminha, não é gente? Por isso vou dormir, que amanhã estou em casa, de luz, de categoria. Vou saber o que é que vou fazer para o almoço e partilho o restante dia da manhã com vocês. Bom dia, acabei de acordar, estou com esta cara de tacho. Estou a fazer o pequeno almoço, onde eu trouxe os coraçazinhos e depois vamos ao horto. Que fixe, gosto muito. Vou ver se arranjo umas flores para colocar aqui, porque ontem não consegui encontrar. E vou ver se arranjo um maracujá para plantar. Vamos lá ver se se arranja. Tivemos que desligar o ar-condicionado, porque ninguém aguentava o frio nesta casa. E estou aqui a olhar para o meu isão estouro, também tenho que o limpar, mas isso são outros 500. Agora vamos mesmo tomar o pequeno almoço e depois vamos até o horto, sabe, dentro da cola. Não sei se vou sozinha com o pai, se as crianças estão bem bons, se lhes apetece isso, se não lhes apetece. Bem, vamos ver. Tchau. Olha o hibisco. É planta que a mãe comprou ontem. É hibisco, dá aquela flor. É gerão. É muito bonita. Já estamos aqui no horto. Ai, que linda. Comprei por sete euros e tal no Lidl. Eu adoro esta planta. Olha que se lhe diz para. Esta daqui. Cheira. Uhum. Olha as maçãzinhas, que fofas. Que ricas. Ai, eu dava uma dentada nesta. Dá. Não, não dou. O que é isso? Moros. Que ricas. Está um bocado calor aqui, não é? Ai, olha como ainda esta plantinha aqui. Ai, três. Aham. Olha a peçanheira, peçanheiro. Filho, não quer segurar um bocadinho? Segueiro, macieira. Esta maçãzinha está com aspecto. Olha, não reparem na minha cara, porque isto realmente nem é bom. Foi só um bocadinho, portanto, o solar. E olha, o cabelo lavadinho ontem, hoje já está neste estado. Não faz mal. Também para estar em casa. Não, não dizesse bom dia às pessoas, às senhoras, aos nossos familiares. Em menos. Bom dia, meninos. Bom dia. Vamos só passar ali neste continente aqui em São Pedro, que eu vou buscar uma lata de feijão preto. Vou fazer o almoço. Vou fazer... Tira entrecostes, olhem, foi a primeira coisa que me apareceu assim à mão. E... O que é que eu ia dizer? Pronto, olhem, gostei muito de vir ao horto. Dava ali um grande ramo de flores. Ontem, no Pingo Doce, por um raminho. Não era, filha? Um raminho muito pequenino. Custava R$ 4,99. Este é gigantesco, custa R$ 8,50, mas é mesmo grande, vai ficar lá uma jarra de categoria. Vou para em cima da Península, porque eu gostei de ver lá os girassóis. Só que os girassóis da sogra morreram. Estes, eu acredito, que se levaram assim um bocadinho de lexívia, é que aguentem 15 dias. Lexívia? Sim, para a água não ficar... Vais a uma... Vou apanhar a borracheira. Bom, nada, é assim que se faz. Um bocadinho, não é? O que é, né? Olhem, vamos ali ao continente. Já deve aqui o maracujá, então. E este bebeu-a-sobremesa já solidificou, mas ficou assim meio amigunica. Se calhar precisava de mais uma folha de... Mas está, vão ficar assim cremosos. De gelatina. Mas eu não tinha, só tinha aquele. Pronto. E depois eu digo-vos, se vocês aí metem mais uma folha. Eu costumo meter seis, mas só tinha cinco. Olhe, foi o que deu. Agora. Assim não estrago os dentes. É, é só fazer assim. Hum, tá bom. Vamos então até casa. A fazer o almocinho. Para ver se logo assim, ao fim do dia, planto então aqui o maracujá. Que ele está assim, chegando a casa tem que levar a água. É que ele está meio chuchinho. Chegámos. Olhem que ricas roupinhas. Trouxe assim estes copos, porque tinha selos. Faltava-me levantar mais uma. E já estava mesmo no final. Tinha os dezesseis selos mesmo certinhos. E estes, como a pai parte muito, eu vou colocar aqui mais andadeiros na cozinha. Depois tenho muitos ali. Mas pronto, como não tinha pratos. Olhem as flores. Olhem-me só este arranjo de flores. Por oito euros e cinquenta. Olhem para isto. No pingo doce. Era um moniquinho mesmo. E super caras. Vão ficar lindíssimas aqui na Península. Bem, mas eu agora vou tratar da comida. Eu depois mostro-vos as flores. Mas a comida não lhes vou mostrar. Trouxe um... Uns espanaduzitos. A comida não lhes vou mostrar, porque... Não tem nada a que saber. Já tem que grelhar entrecosto. Fazer um bocado de feijão prato em lata. E um bocado de arroz. E está feito. E um bocado de arroz. Olhem que lindas que ficaram as folhas. As flores aqui. Dá aqui uma vida. Gosto muito. Vou terminar agora a sobremesa. Já está o almoço quase pronto. Só está mesmo o intercosto a grelhar. Olha, nem lhe grelhamos lá fora que está muito calor. Estão a ver? Agora, vou partir. Vou partir então as duas rodelinhas de ananás que reservámos. E vou pôr aqui por cima. Depois um bocadinho de coco. E agora vou colocar um bocadinho de coco ralado, assim por cima. Ontem disseste que não estava bom e agora estás com bom aspecto. Agora vou preparar aqui uma sangriazinha. Deixei aqui um bocadinho de ananás. Para acompanhar a nossa comidinha. Ai, gente, imagino que se não tivéssemos ar-condicionado, estávamos aqui a assar. Jesus, nem é bom. Agora um pãozinho de canela. Ora, e numa mesa sem grandes periquitices, vou-vos mostrar o feijão, o arroz, a batatinha e o intercosto. Vai ser este o nosso almoço de domingo com uma bela copada de sangria. Quem é que está a fazer ananás? Quem é que está a fazer ananás? Eu. Muito bem. Já fizeste? O que está a fazer ananás? Eu. 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 Você. Eu. Eu. olhem que bonita aqui com estas florezinhas atrás de mim que paisagem olha depois desta comidinha de um copinho e meio de sangria a sério gente, estou aqui com o meio de ir a máquina está acabada de lavar a da loiça porque esquecemos-nos de pôr ao pequeno almoço então quais são os meus planos para as próximas duas horas dormir eu acho que nasci no país errado a mãe é o que está a dizer a mãe nasceu no país errado a mãe devia ter nascido em Espanha porque eles em Espanha fazem as cestas então eu era perfeita para morar em Espanha porque eu fazia ali uma cestinha de categoria mas aí eu acho que não vou fazer uma cesta sozinha os meus filhos retirei-lhes o castigo do telemóvel agora, só à tarde amanhã voltam outra vez sem telemóvel porque temos que impor regras e limites e eu já estou para aqui a patinar já gente eu sei que estou eu sei que sei mas olha, estou perdidinha de sono oh Sessana, passas a vida cheia de sono é verdade olha, não sei o que vos diga sinceramente eu faço tudo na mesma que tenho que fazer eu trato da minha vida na mesma mas depois do almoço também vais dormir, Todd? eu vou não achas que eu vou dormir? até vou levar as minhas ovelhas e tudo comigo ai não vais e depois a gente está aqui na sala e ouvre aquilo só com o professor a trabalhar bem gente está aqui o ar condicionado ligadinho está de categoria mas isso faz parte do encanto o que é o ressonar? sim que assim a gente não é estudarmos música mas não temos só não temos é culpa não temos é culpa de termos de ser no caso desafinado um bocado é favor bem vou alivrar uma cesta eu ao menos digo tudo o que eu faço não me ponho cá com os crizitices vou alivrar-me uma cestinha de categoria depois do almoço oh sana vai passear com os meninos ai gente pelo amor da santa com este calor não olhem nem eles queriam garanto-vos e passear pois não filha não se fosse para ir à praia queria não a praia é para a semana não não é para a praia no dia dela vamos sair vamos passear mas passear com este calor não ir no trânsito nas filas as pessoas chegam a casa aborrecidas ai não não de tudo mas acho que a gente por estar tanto tempo fora de casa já nesse ritmo está quieta depois já tem a vontade de estar por casa mas os meus filhos já foram criados por isso que foi meus filhos já foram criados assim por isso para eles é normal eles são como o pai e a mamãe são casais eles gostam de ficar em casa não diz lá o que é que se passa fala lá com as tias diz dá lá o teu charme olha manda um beijinho à becas maria diz becas maria eu espero que tu recuperes e que fiques boa depressa diz à becas diz becas maria tu recupera-me e fica boa depressa bem com este lambeiro de orelha tão é que eu vou embalar no instante vamos lá filha vamos lá vamos lá dar uma boconeca e tchau tchau becas maria tchau tia tchau becas maria ai tivemos na sorda porquê já estou com dente a habanar ai estás com dente a habanar olha queria bom para ir buscar a areia mãe meu Deus do céu está a sangrar a mostra vai cair é ah pronto tchau olha a laranjeira está a ficar bonita contra a hora do amoeiro tá bem que já não tiras os espinafres cada vez que quer cheio mais olha tem que fazer uma sopa de espinafres ou uns parregados sei lá o que é pelo menos vai dar para plantar maracujá não dá onde eu quero tem aqui muita pedra não não dá mesmo eu queria muito ela aqui mas isto é pedra pura olha ele vai ter que ficar aqui se eu tiver vou ver se arranjo de terra para por aqui é Catarina mas isto também não dá para furar filha não dá porque isto aqui é uma pedra pura é pedra mesmo é pedra mesmo tem que ver se arranjo a encher isto com terra e assim nos dedicamos a isto onde viemos de férias e ele daqui também pode na mesma tropar para esta parede é mas ele está fora de questão aqui é pedra pura este terreno é muito pedroso gente muito é muito olhem a minha cara descansei toda a tarde faz falta né gente estava aqui a olhar isto da piscina vai dar que falar o que é que tu desejas? muito pedroso este terreno o António trouxe um bocado de terra não dá para nada este é de arranjar alguma forma de meter ali alguma coisa por momentos para meter a piscina pois é algo de rasca se mete-se a gente quer fazer nossas coisas sabe gente para poupar dinheiro porque isto qualquer coisinha que vêm cá fazer um dinheiro só que eu vou montar também não é muito eu vou montar mesmo eu vou pesquisar olha não sei vou ver pesquisar sobre aquilo porque aquilo tem muitas pedras é uma coisa já também podíamos olha aqui nesta parte comprar uma olgonha e meter a piscina em cima não que isto também não está direito mãe a nossa casa antiga a piscina também não estava direito e ninguém morreu que foi filho não te lembras a piscina também não estava direito a outro lado estava mais rasca e do outro lado estava mais fuga foi ninguém morre não precisa a gente depois desvaziar a piscina e mete pelo menos eu quero a piscina montada olhem o maracujá não deu para plantar vocês viram que aquilo é pedra pura e pronto pois é mãe eu já sabia que era pedra pura já sabias nem foste lá não mas a gente quando foi acho que dá mais trabalho o jardim do que propriamente mãe quando a gente foi a resgatar o nosso grilo que já morreu a gente viu que aquilo era pedra dura ai foi filha não me avisaste não a gente esquece hoje olhem vou terminar por aqui este vlog espero muito que tenham gostado de nos acompanhar e mais estas aventuras por cá que pronto olha é o que é obrigada por terem acompanhado sem mais me despeço de todos vocês vou falar com o pai a ver se comprámos um bocado de deck para pôr ali ou qualquer coisa olha mãe diz filha é o que é também só preciso ninguém morre oh mãe dava para meter aí a bim malona e meter aí a piscina eu não sou piscina antiga também estava meia torta mas isso não é muito confortável ela ficar meia torta que se lasque mãe eu não sou também estava torta olha obrigada obrigada por terem acompanhado mais este vlog sem mais me despeço de todos vocês um beijinho muito grande cuidem-se e até o próximo vídeo tchau